Bora a gente se unir aí pra poder dar uma ajuda Pra aquela moça que disse que não tem dinheiro pra fruta 15 mil por mês de pensão e não tá dando Não deu pra comprar abacate, nem laranja, nem morango Ela até chora, mas as lágrimas não quer descer Disse que nem comprou o bolo pro mês-versário do bebê Eu nem sabia que existia mês-versário, tu é dois Tive minha primeira festa quando completei 18 A moça reclamando que é mais dinheiro do ex Disse que não tá dando, ganhar só 15 mil por mês Até uma funcionária pra ajudar a moça ele paga De 15 a 20 carras pra ela não fazer nada Imagina ela no lugar de umas amigas que eu tenho Pra receber 300 contos de pensão e não sofrimento E quando o pai manda é reclamando, xingando Que fala que vai na justiça pra pensão e ainda tá baixando Se não sobrou pra fruta, esse dinheiro foi pra onde? Pelo jeito pra unha, pro cabelo e pro iPhone Com esses 15 mil que tá reclamando a donzela Dava pra montar um earth fruit só pra ela Caraca, 15 mil por uma criança de 8 meses Imagina quando crescer e tiver uns 12 ou 13 E quantos por aí se vira com salário mínimo Pagando o aluguel, às vezes com 4 ou 5 filhos Tá faltando pra fruta e pro bolo do mesmo orçá E pro almoço dela com as amigas no shopping cart O aluguel de 9 mil do apartamento Tá em dia, 15 mil só não tá dando pra fruta e pra comida Tá faltando pra fruta e pro bolo do mesmo orçá E pro almoço dela com as amigas no shopping cart O aluguel de 9 mil do apartamento Tá em dia, 15 mil só não tá dando pra fruta e pra comida Música E aí